E será que aquele personagem ganhou ou superou aquilo? Porque ele é o personagem principal. Então, maluco, vamos falar um pouquinho agora sobre um termo que não tem necessariamente esse significado, mas é bastante usado hoje em dia, que seria o protagonismo, que basicamente seria o ato de ser o personagem principal de qualquer tipo de narrativa, sabe? Você é o personagem principal, então aí está o seu protagonismo. Você pode mudar de protagonistas e assim por diante. Mas é comumente usado, pelo menos de um tempo pra cá, é realmente usado como um termo onde basicamente o personagem ganhou ou ele superou aquele desafio porque ele é o personagem principal. Ele não tem nenhum tipo de motivo de verdade, ele não tem algo construído por trás daquilo. Ele só ganhou porque ele é o personagem principal. Ah, não, porque ele estava nessa situação em que ele ia perder, mas... Ah, ele conseguiu por força de vontade. Não, cara. É porque ele é o personagem principal. Não tinha motivo nenhum, ele não treinou, ele não teve um conhecimento antigo desbloqueado. Ele só é foda assim porque ele é o personagem principal. E esse tipo de coisa acontece muito, não somente em animes e mangás, mas em filmes, em séries, em peças de teatro ou qualquer tipo de coisa onde basicamente o roteirista tem diversas ideias. Ou ele queria que fosse desse jeito desde o começo, ou ele chegou em um ponto onde os personagens simplesmente não podem mais evoluir. E aí ele chega em um inimigo que é forte demais. E como eles vão superar esse inimigo se não tem mais espaço pra crescer? Não tem mais tempo pra crescer? Ele desenvolveu um inimigo tão forte que simplesmente os personagens com o conhecimento que já tá lá, onde você vê, por exemplo, um caso bastante interessante em que o Oda, sabe, em One Piece, chegou em um ponto onde os nossos personagens estavam enfrentando um inimigo que simplesmente, cara, eles não conseguiam ganhar. Eles não iriam conseguir, nem um pouco. E assim o Oda pegou essa situação e transformou. Fez a situação que era uma parede se tornar uma possibilidade pra expansão. Uma possibilidade pra algo novo. Todos que já leram o mangá e tal, ouviram o anime, sabem do que eu tô falando. Onde os personagens são separados por causa de uma batalha e tudo mais, porque eles simplesmente encontraram algo que não dava, cara. Você viu como um crescimento de personagem onde, cara, o mundo não é o que a gente esperava. Existem pessoas muito, mas muito mais fortes do que nós. Mas também temos outros tipos de situações em outras obras, onde, por exemplo, muitas pessoas criticam Fairy Tail por causa disso. Porque o Natsu, sabe, ele às vezes, onde tem uma luta, todo mundo tá envolvido nessa luta, e o vilão, e o vilão tá metendo a porrada em todo mundo, aí, pá, do nada, o Natsu usando quase que basicamente o mesmo ataque que ele usou antes, agora com o poder da amizade, né, ele conseguiu. Era antigamente dito o poder da amizade, sabe? É o protagonismo, é onde você coloca um personagem principal em uma situação que é impossível pra ele de superar, mas ele supera mesmo assim, porque ele é o personagem principal. E a história precisa seguir. O roteirista não quis pensar em uma forma complexa ou simplesmente admitir que, é, os personagens não vão ganhar. Onde você chega em certos pontos, em alguns tipos de literatura, onde todo mundo morre, cara. Todo mundo morre e o final é triste mesmo, ou é a metade de uma história onde todo mundo morre, menos o personagem principal, fazendo com que o nosso personagem principal tenha aquele crescimento, aquele arrependimento ou aquela angústia criada em cima dele pelo fato de ele não ter sido forte o suficiente naquela época. Isso faz com que ele cresça e tudo mais. Só que não acontece isso em muitos, mas muitos animes que você olha por aí e muitos também em outros mangás, onde basicamente o personagem é super overpower ou criamos esse negócio do protagonismo que vemos aí muitas pessoas dizendo. Você pode colocar o protagonismo pra ser algo positivo dentro da história, sabe? Onde você aplica o protagonismo em um personagem secundário. Aí, por que isso? É basicamente você pegar um personagem que ele é forte por motivo nenhum. Ele simplesmente é mega overpower e ele tá ali pra ganhar. Ele tá ali pra mostrar que o nosso personagem principal ele não é essas coisas todas, sabe? Apesar de você crescer, crescer, crescer em cima do personagem principal, sempre tem aquele outro que ele chega do nada e, meu irmão, é agora que o negócio que vai lascar. Você pode pegar aqui, exemplo, como usar a Kiken Pachi ou o Scanor ou outros tipos de personagens em animes aí que chegam pra simplesmente roubar a cena e mostrar que o nosso personagem principal não é isso tudo. Mas, logicamente, que às vezes isso não funciona muito bem. Você pode pegar uma história e fazê-la girar em torno do personagem principal, mas não tornar ele invencível. É isso que eu acho que tá começando a pegar em muitas pessoas, sabe? Ao decorrer que eles vão lendo e vão assistindo vários tipos de mídia, eles vão percebendo que não é bom, cara. É ficar repetitivo você simplesmente colocar um personagem e agora ele é forte. Agora, por que ele ganhou? Ah, não. Porque ele pensou em algum tipo de estratégia e, nossa, mano, vamos lá e agora, mesmo difícil, ele conseguiu com essa estratégia vencer. A custo de outra coisa, ele sempre tem que perder alguma coisa, cara. Na maioria das vezes que acontece e a maioria das coisas onde as pessoas reclamam é que o personagem tirou o poder do nada ou ele ganhou porque, sim, ele não teve nenhum tipo de nada. Ou simplesmente era um golpe comum que ele já usava antes e agora faz efeito por algum motivo mágico. Esse tipo de história talvez tenha chegado na mente das pessoas hoje em dia e ficado, tipo, a gente não consegue mais comprar esse tipo de ideia. E você pode achar que isso é uma coisa nova, mas não. Você pode ver claramente esse tipo de coisa na indústria cinematográfica em questão de heróis de ação, onde, antigamente, o Arnold Schwarzenegger, aqueles vários tipos de heróis, os caras matando 300 pessoas com uma metralhadora e tal, a coisa que você seria impossível porque a munição não é infinita. Aí, à medida que os filmes foram evoluindo, a audiência começou a perceber e esses filmes começaram a ficar menos e menos populares. até você chegar no herói de hoje em dia, onde ele tem que saber mirar, ele tem que ter um tipo de munição, onde você tem que mostrar que ele está recarregando, você tem que ver que o protagonista está apanhando, que ele sangra também. Você tem que tornar ele mais humano, menos invencível. Lógico que isso não... Lógico que isso varia de história para história, mas essa é a mesma coisa, sabe, que está acontecendo hoje em dia na questão aqui de animes e mangás, sabe. Ultimamente, as pessoas realmente têm falado bastante do Goku e como ele é um protagonismo inacreditável, ele está ganhando porque sim, mas sempre foi desse jeito, cara. Você só está percebendo isso agora, entendeu? Eu não sei. Talvez seja porque você já leu, você já assistiu obras que são bem mais intelectualmente, entre aspas, superiores, com histórias mais ricas, com personagens mais bem desenvolvidos, e você voltou a assistir Dragon Ball e viu que, cara, não é tanto assim, sabe, não é tão complexo, os personagens não são tão lá bem desenvolvidos. Tem ali, conta nos dedos ali, personagens que você realmente tem um desenvolvimento muito grande e tal. Agora, é aí que está. Cada um dos personagens tem o seu carisma e você consegue gostar deles apesar de eles não terem desenvolvimento quase que nenhum. Então, é isso, sabe, é essa a parada que você, eu acho que tem que entender com questão ao protagonismo. O que eu realmente acho legal é como começa agora as pessoas entenderem como esse tipo de coisa funciona, mas sempre tem a discussão de é protagonismo, não é protagonismo e tal. É interessante esse tipo de coisa, sabe, então, eu vou deixar por aqui, você já sabe que é protagonismo às vezes, onde aparece, onde não aparece, então, talvez agora, quando você se vê com esse tipo de coisa, de situação em um anime ou em um mangá ou em alguma série ou filme, você meio que entenda que o que seria o protagonismo que todo mundo está falando, sabe, não é o protagonismo a definição, a definição realmente é o personagem principal, mas o protagonismo que as pessoas, na maioria, na internet falam, no quesito de ele ganhou porque ele é o personagem principal. E, pois é, pessoal, é isso aí, tomara que vocês estarem gostados, bota aqui nos comentários as suas experiências com personagens que são aquele avatar do protagonismo, onde o personagem ganhou porque, bem, ele é o personagem principal, né, então, ele tem que ganhar. E, se inscreve no canal, tem um site que não tiver a subir na descrição do vídeo e é isso aí, cara.